Saudações pessoal! Hoje vou dar uma dica de seguro aqui na garagem. Já pensou num seguro onde você escolhe o que quer pagar? Um seguro que se encaixa nas suas necessidades dentro do que você realmente precisa? Com o seguro Auto Use é exatamente assim. Você escolhe entre as assistências e também as coberturas e paga somente pelo que contrata. A contratação, aliás, algo importante, ela pode ser feita 100% online através da internet ou do aplicativo e daí você paga mensalmente. Dá até para fazer um seguro tipo garagem e poderia colocar uma cobertura básica e mais um carro reserva. A escolha fica por conta do cliente. Seguro Auto Use, o seguro tipo você!